Nenhuma vida foi feita para ser inútil, todas elas, todas têm valor. O que eu botei aí? Eu botei a depressão, botei a ansiedade e botei também o TDAH, que é esse problema que todo mundo hoje já conhece, já ouviu falar, e que causa muito transtorno quando a pessoa tem dificuldade de executar suas tarefas, tem muita dificuldade em focar no que tem que ser feito, e que acaba levando a uma procrastinação e o impedimento que essas pessoas alcancem realmente o rumo da vida, porque elas possam chegar para onde elas foram planejadas para ser. A natureza não cria nada por acaso. Se a gente foi criado com um talento, com um tipo de dom ou com um tipo de aptidão, significa que a gente tem uma missão a cumprir. Se a gente não tira esse eco, a gente vai adoecer e a gente não vai se realizar como ser humano, ou seja, cumprir suas tarefas em função dos dons e talentos que nos foram dados. Hoje a estatística entre 5% e 8% da população mundial apresenta transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas pessoas têm a hiperatividade física, outras não, mas o mais importante é que quem tem TDAH tem excesso de pensamentos, e esses pensamentos levam a uma sobrecarga do cérebro, e ele acaba não focando, não direcionando e falhando na execução das coisas que precisam e devem ser feitas. O TDAH é um dos transtornos comportamentais mais comuns em crianças e adolescentes, afetando em média 3 a 5% dos indivíduos em idade escolar. Mas vocês veem que o TDAH se mantém na vida adulta. O que muda é a nossa capacidade de identificá-lo, de conhecê-lo, ver as repercussões que ele traz na nossa vida, por isso o autoconhecimento, e aí sim a gente passa a modular, a tratar de outra maneira, e aquilo que era pré-determinado para fracasso, a gente transforma numa outra coisa, a gente transforma no lado bom, porque a gente toma conta desse carro. Lembre-se, uma Ferrari é um carro super veloz, um TDAH também tem um cérebro hiper veloz, porque ele tem excesso de pensamento, numa quantidade maior e numa velocidade maior. A gente não pode dizer em absoluto que a Ferrari é um carro ruim, mas a gente pode dizer que uma Ferrari requer um piloto à sua altura. E para esse piloto estar à altura de uma Ferrari, ele precisa ter muito conhecimento de mecânica, muito conhecimento de estabilidade, muito conhecimento de pneus, de aderência, muito conhecimento de física, de química, de resistência, de musculatura para dirigir, tudo isso. Agora, a gente fala do TDAH. Se o TDAH tem um cérebro muito mais veloz, nós também temos que ser pilotos à altura desse cérebro. TDAH na infância e na vida adulta. É importante que a gente entenda que o TDAH tem um cérebro que funciona nessa velocidade, que eu expliquei. Mas isso acaba podendo ter capotagem. Quando a gente capota, o que acontece? A gente deixa o carrinho, a gente tem que sair da pista e a gente sai da trilha que era para a gente viver. Então é importante que a gente seja muito atento a isso. Nunca, nunca lamente que você tem um funcionamento tal ou tal. Faz o seguinte, assume o comando do seu cérebro, da sua mente, da sua consciência. Porque aí sim, mesmo com dificuldade, você vai superar uma por uma e vai chegar onde você tem que chegar. Porque pode ter certeza, nenhuma vida foi feita para ser inútil, para ser jogada fora. Todas elas, todas têm valor. Então, o TDAH, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um dos transtornos mais comuns na infância, afetando cerca de 5% das crianças. No entanto, o TDAH também pode afetar adultos e a prevalência estimada nos adultos é 2,5%. Eu acho até que essas prevalências também não condizem com a verdade. Por quê? Porque na infância os sintomas são muito mais visíveis e a criança não pode ainda ser piloto sozinha de seu cérebro. Quando cresce, muitos TDAH já começam a ter, instintivamente, ou a partir de um autoconhecimento, de um autocontrole, eles vão criativamente buscando alternativas que façam eles evitarem determinadas coisas. Por exemplo, se ele saca que tem dificuldade para prestar atenção na aula, o que ele faz? Ele rapidamente começa a escolher um lugar melhor, ele rapidamente sabe que ele não pode ficar perto de janela, que ele não pode ficar lá no fundão, ele vai adaptando a vida para fazer jus àqueles desafios e poder seguir. Então, não é incomum a gente ter TDAHs que na vida adulta não manifestam, ou quase não manifestam, manifestam perdas ou desfuncionalidades, porque eles se adaptaram. Mas não é a maioria que acontece isso. A maioria, por não saber, por desconhecimento, ele acaba não usando toda essa criatividade a seu favor.